O Carone era um jornalista, o Carone foi preso, acusado de fazer uma formação de quadrilha das denúncias que ele publicava no jornal dele, que era o Novo Jornal. Então esse Novo Jornal era um jornal eletrônico, o Carone tem muita informação, muita fonte que informava, e ele botava a denúncia no Novo Jornal. De repente eles criaram, junto com um setor do Ministério Público, um setor da Polícia Civil que o Aécio fez prevalecer, então o Ministério Público e Polícia Civil armaram contra ele, que ele seria um integrante de uma quadrilha que falsificava documentos, e ele era o porta-voz dessa quadrilha, e colocaram o Carone preso. Foi durante as eleições, o Carone ficou oito meses preso. O Carone só não morreu, porque ele teve um infarto, eu era deputado, fiquei sabendo do infarto dele, ele liguei na época para o secretário de Segurança Pública e falei, olha, você vai ser o responsável, você vai morrer. Ele está dentro do presídio, morrendo, e vocês não deixam ele sair de lá para o hospital. Levaram ele para uma UPA, ao invés de dar o atendimento, eu liguei de novo e levaram ele para o hospital. Eu visitei ele lá, eu e o deputado do Valonge, que hoje é conselheiro do Tribunal de Contas. E o Carone falou, olha, eles estavam fazendo isso e ainda queriam que eu assinasse um documento, responsabilizando você, deputado, como também membro da quadrilha, que estava falsificando documentos contra a ética de violência de forma. Ou seja, tentaram... O Rogério Correia acaba de falar como funciona o esquema de delações premiadas, ele acaba de dar uma aula por experiência própria. Primeiro, inventaram o crime contra uma pessoa, mantiveram essa pessoa presa por oito meses, pressionando essa pessoa a fazer uma delação mentirosa contra ele. Só dessa tática Aécio aqui dentro de Minas, a gente consegue entender como funciona a Operação Lava Jato. Você acaba de falar como que é a receita da Operação Lava Jato por experiência própria. Se o Aécio tivesse ganhado a eleição, eu hoje provavelmente estaria aí preso, denunciado por um esquema que o Aécio Neves queria me denunciar politicamente, que tinha os elementos para fazer isso. Foi a segunda tentativa que ele fez contra mim, assim. A primeira foi uma propaganda que... Fala propaganda, uma matéria mentirosa da revista Veja, que eu estou processando e vou ganhar, onde a Veja também me colocava dentro de uma quadrilha de falsificação. E a Veja... É a mesma coisa do Caronho. A mesma coisa. A Veja soltou essa matéria com capa, uma matéria de capa. Olha, é o mesmo esquema da Lava Jato. Primeiro eles lançam a matéria, depois o juiz julgar. Aí a Veja soltou no fim de semana. Na segunda-feira o jornal Estado de Minas, que eu chamo aqui de Estrago de Minas, soltou também a manchete dizendo que eu já seria cassado. Na segunda-feira. E na terça-feira o PSDB Nacional entrou com o pedido de cassação no meu mandato. E na terça-feira o PSDB Nacional entrou com o pedido de cassação no meu mandato.